Eu creio, eu creio, o choro, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Só você que acredita, levanta a sua mão mais alto que você puder, me diga ainda. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vida e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia, ainda, que a figueira não floresça e não haja fruto na vida e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Diante da sua voz, não há doença, nem culpa, diga que fiquem, que fiquem de pé, diante de nós, e a tempestade. Pois a palavra, oh glória, por toda a minha vida, adore a Deus essa noite, oh Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, oh glória, toque em nós os pretos e nunca me cansarei, posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, aleluia. Que me tira dessa cova, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, o vento forte que passou, eu já vivi, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou, tu dá ordem às estrelas, oh glória, vai adorando que Jesus está tocando, no teu colo, vai igreja, solta a tua voz. Não há doença, não há doença, nem culpa, diga que fiquem de pé, diante de nós, não há doença, nem culpa, diga que fiquem de pé, diante de nós, e a tempestade. Não há doença, não há doença, nem culpa, diga que fiquem de pé, e até que fiquem de pé, dizem, cá, não há doença. Oh, glória. Nem importa que se fechem diante da sua voz, não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou por sua palavra. Escuto para os que têm de pé em toda minha vida. Oh, Senhor. Oh, Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é doida. Venha, Espírito Santo, venha sobre nós. E nunca me cansarei. Muda nossa história essa noite. Posso ouvir a sua voz. É mais doce do que o pé. Que me tira dela. Oh, glória. Aleluia, Deus. Que me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto. Vento forte. Vento forte que passou. É nisso que eu creio. Já vivi tantos perigos. Mas a tua voz. Mas a tua voz me acalmou. A voz do Senhor sempre nos acalma. Tu dá ordem às estrelas. Oh, glória. E ao mar, aos seus limites. Olha Jesus tocando essa noite. Eu me sinto tão segura. No teu colo. No teu colo. Altíssimo. Vai, Jaline. Não há ferronos. Nem portas. Que se fechem diante da sua voz. Não há doenças. Nem culpas. Que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade. Na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra é pura. É escudo. Para os que ele crê. Não há ferronos. Nem portas. Cante. Você que tá em casa também. Diante da sua voz. Não há coisa. De pé diante de nós. E a tempestade. Ela se acalma. Se acalma. Com a Provójica. Com sua palavra. Com a palavra. É pura. É pura. Escudo. . Para os que nele crê. Eu creio em ti, Senhor. Eu sou aqui, mas creio. É por isso que estou aqui no teu altar te adorando essa 2019. porque eu creio na Tua palavra, eu creio na Tua promessa, nós estamos aqui para concordar Senhor, aleluia, nós estamos aqui para ligar Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, estamos aqui Deus, passando por situações em nossas vidas, mas estamos aqui dizendo, eu continuo acreditando, eu continuo crendo Deus no Teu poder, eu continuo crendo Deus na vitória, eu continuo crendo na cura, na libertação, nas portas abertas, eu creio Deus que a Tua boa mão está estendida sobre a nossa vida, olha para nós Jesus essa noite, olha para a nossa casa, olha para a nossa família, olha para a nossa situação, olha para o mundo, olha Deus para as pessoas, vai invadindo Deus a Tua igreja, invada Pai a Tua casa, nós estamos aqui para Te adorar, nós estamos aqui para bem dizer ao Teu nome, nós estamos aqui Deus, aleluia, para dizer Pai, que o Senhor é o nosso mestre, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso amigo, oh glória, oh glória, oh glória, e nós podemos ouvir a voz do nosso amigo, é aquela voz doce e suave, é aquele que diz, vai porque eu sou contigo, clamandará basuri, me cantará basol, se tem alguém aqui vivendo uma prisão, que o Senhor vem abrir as portas esta noite, enviando um terremoto santo Deus, nos tira da situação que nós estamos hoje Senhor, aleluia, adore, adore, adore a Ele, adore, o terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair, quando não há o que fazer, e é muito forte a minha dor, levanto as mãos para o céu e louvo ao Senhor, até a minha noite cantarei uma canção, ouvi-lhe, o terremoto vai acontecer, e o inimigo vai ceder, vai ceder sim, porque não há cadeias onde há, o que é? a minha noite cantarei uma canção, o terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão, quando não há o que fazer, é muito forte, levanto, levanto as mãos para o céu e louvo ao Senhor, levanto as mãos para o céu e louvo ao Senhor, na meia noite cantarei uma canção, ouvirão, ouvirão, um terremoto vai acontecer, que o inimigo vai ser, onde há, onde há, o que? a adoração, aleluia, 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 diga aleluia, diga aleluia, aleluia, aí em cima também cante, aleluia, que lindo, aleluia, aleluia, concorde conosco, aleluia, esse louvor, aleluia, 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 oh glória, o terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair, é nisso que eu creio, quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor, levando as mãos para os céus, e louvo ao Senhor, a meia-noite, cantarei uma canção, tão alto que os prisioneiros ouvirão, todos aqueles que nunca ouviram vão ouvir, o terremoto vai acontecer, levantar a tua som, e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração, oh glória, porque não há cadeias, porque não há cadeias, porque não há cadeias onde há adoração, pra te adorar, oh rei dos reis, foi que eu nasci, foi que eu nasci, só quem é adorador que canta, meu prazer é te louvar, meu prazer é te louvar, contato com o Senhor, contato com o Senhor, meu prazer é viver, na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, oh rei dos reis, foi que eu nasci, foi que eu nasci, oh rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é, aonde? Senhor, meu prazer é viver, na casa de Deus, na casa de Deus, onde flui o amor, em espírito, em espírito e em verdade, em espírito, em verdade, te adoramos, eu te amo Jesus, te adoramos, te adoramos, te adoramos, nosso viver, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, nosso viver, vai solta a tua voz, pra te adorar, foi que eu nasci, porque eu nasci, oh rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar, nos atos do Senhor, oh glória, 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 na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, pra te adorar, oh rei, foi que eu nasci, oh rei, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar, nos atos do Senhor, meu prazer, na casa de Deus, onde flui o amor, Jesus, é tão bom poder estar aqui, te adorando, Senhor, de alguma maneira, nos esvaziando de nós mesmos, de alguma maneira, colocando no seu altar, as nossas angústias, as tempestades, que estamos vivendo, as situações, que vem de confronto, que querem nos derrubar, e nos deixar lá embaixo, lá no fundo do poço, nós estamos aqui, pra dizer a ti Deus, que, em meio a tantas coisas erradas, que acontecem, nós somos seres humanos, e, acreditamos sim, no teu poder, precisamos viver uma transformação, em nossas vidas, como Jó viveu, porque ele creu, só vive uma transformação, quem crê, nós sabemos que a sua palavra, ela é poderosa, sabemos meu Deus, que, tudo aquilo que o Senhor, delega sobre a nossa vida, quando nós obedecemos, vivemos aquilo, mas Deus, a tua palavra diz, que a tua misericórdia, ela é infinita, a tua palavra diz, que nós devemos, perdoar, setenta vezes sete, ao dia, e, eu posso ver, Deus, o tamanho do seu amor, a batalha espiritual, que existe, porque, Satanás, ele quer, nos tirar da tua presença, mas, o Senhor, sempre está insistindo em nós, nos vendo errar, ali, aqui, mas, sempre nos dando forças, pra continuarmos, e ficarmos de pé, se não fosse o Senhor, na nossa vida, Deus, onde estaríamos hoje, o que seria de nós, a tua presença, a tua palavra, quando nós oramos, Deus, e, e o Senhor, nos resgata, através da oração, porque, quando falamos contigo, estamos de um jeito, eu acredito, mas, quando acabamos de falar, nos sentimos, melhores, aliviados, porque, colocamos pra fora, uma dor, Jó, não aceitou, a palavra, das pessoas, Jó, repreendeu, o que as pessoas, estavam dizendo dele, porque, ele sabe, em quem, ele cria, nós, acreditamos, o Senhor, nós, cremos, em ti, mas, tem pessoas, Deus, que, às vezes, nos fazem, pensar, que, nós somos, um erro, na terra, mas, o Senhor, não errou, quando, nos chamou, existem dias, que, a nossa vida, é só lágrimas, existem dias, que, nós, falamos, Senhor, me ajuda, aquele, pedido, de socorro, que, vem lá, de dentro, somente, quem, é espiritual, consegue ver, nos olhos, de um aflito, o desespero, somente, Deus, quem serve, realmente, a ti, olha, para alguém, e vê, que, a pessoa, está de pé, mas, com a alma, abatida, tem pessoas, pessoas, se sentem, lançadas, no abismo, esquecidas, talvez, até mesmo, como, José, alguém, o empurrou, e, viu, a queda dele, mas, Senhor, não é, porque, caiu aqui, que, não vai, se levantar ali, o Senhor, diz isso, o Senhor, é o bom, samaritano, em nossas vidas, o Senhor, é aquele, que continua, acreditando, o Senhor, não olha, o dia de hoje, o Senhor, não nos acusa, o Senhor, não coloca o dedo, na nossa cara, para nos humilhar, mas, o Senhor, já vê a benção, que nós seremos, lá na frente, e, por isso, nós nos reunimos, aqui, nesse culto, Deus, nós estamos aqui, com o mesmo foco, na mesma fé, Pai, para dizer, Senhor, que mesmo arrastando, nós conseguimos chegar aqui, mesmo diante de tantos problemas, nós conseguimos entrar aqui dentro, sabemos que a sua destra está, Senhor, estendida ao nosso favor, sabemos que os seus braços estão abertos, para nos receber, Deus, Deus, e por isso, te agradecemos, por esse culto, por essa noite, te agradecemos, pelas maravilhas, que a gente nem viu acontecer, mas, que sabemos, que já está acontecendo, obrigada, Deus, pela transformação, obrigada, pela tua presença, neste lugar, pode aplaudir, Jesus, porque ele é merecedor, de toda honra, ele é merecedor, de toda glória, e ele pergunta, para você, essa noite, está chorando, porque, se você tem um Deus, que cuida de você, ô glória, é nisso que eu creio, levantar, tem muita gente, que te ama, Deus mandou, te dizer, que vai acontecer, Deus mandou, te falar, que tudo, que tudo vai passar, está chorando, está chorando, porque, se você, tem um Deus, quer cuidar, de você, ô, e jamais, obrigada, Deus, por não me abandonar, ele sabe, de tudo, que você, que você, está passando, e mandou, te dizer, que ele está, cuidando, olha Deus, falando com a gente, olha, se você, tem um Deus, que cuidar, de você, e jamais, te esquecer, ele sabe, de tudo, que você, está passando, e mandou, te dizer, que ele está, é isso, que eu creio, e aonde, que você, oh glória, lembrar, de todos, lembramentos, que você, passou, nem era, nem era, pra você, verdade, mas Deus, falou, assim, esse aí, esse aí, vou levantar, e onde colocar a mão, eu vou abençoar, olha aí, pra mim, pra você agora, não chore, quem cuida de você, não dorme, levanta, tem muita gente, que te ama, Deus mandou, te dizer, que vai acontecer, que vai acontecer, Deus mandou, te falar, que tudo, vai passar, não chore, quem cuida de você, não dorme, Ele não dorme, levanta, tem muita gente, que te ama, Deus mandou, Deus mandou, te dizer, que vai acontecer, Deus mandou, te falar, que tudo, vai passar, tá chorando, porque, se você, que cuidar de você, e jamais, te esquecer, Ele sabe, que você, está passando, e mandou, te dizer, que Ele está, cuidando, lembrar, de onde você veio, aonde que você, chegou, lembrar, de todos os livramentos, que você, passou, nem era, nem era, pra você, tá aqui, mas, Deus falou, assim, esse aí, esse aí, vou levantar, é por isso, que você, tá aqui, porque Ele te levantou, e onde colocar, amor, eu vou, amém, vai, vamos, todo mundo, quem cuida, de você, não dorme, levantar, tem o hino, desde que te ama, vai, Deus mandou, te dizer, que vai acontecer, receba, que tudo, vai passar, sim, porque nós temos, um Deus, vai, Jair, quem cuida, de você, não dorme, não, levantar, tem muita gente, que te ama, Deus mandou, te dizer, que vai acontecer, Deus mandou, te falar, que tudo, vai passar, Jesus, toque em nossas vidas, essa noite, coloca suas mãos, sobre, todas as pessoas, que estão aqui, sobre a minha vida, sobre esses, que nos assistem, sobre, essa pessoa, que entrou aqui, desesperada, este homem, essa mulher, que entrou, neste culto, não para me ver, mas para sentir, a tua presença, para tocar em Jesus, Jesus, porque aquele, que adora, toca em Jesus, aquele, que louva, toca em Jesus, aquele, que fecha os olhos, toca em Jesus, aquele, meu Deus, que esquece, dos problemas, e diz, eis-me aqui, está tocando, em Jesus, e nós, estamos aqui, na maior, expectativa, de receber, Deus, algo grande, de ti, tem pessoas, que entrou, hoje aqui, com dor, nos ossos, pessoas, que entraram, hoje aqui, tristes, angustiadas, pessoas, que entraram, com problema, do problema, na coluna, no estômago, só o Senhor sabe, e essa pessoa, também, e eu sei, que quando, Jesus, caminha, onde, Jesus, passa, Jesus, toca, e eu quero, Deus, orar, por essas pessoas, aqui, agora, eu quero, te pedir, Jesus, toca, 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 no estômago, dessa pessoa, essa pessoa, passou mal, a noite, essa pessoa, que nem dormiu, mas disse, Senhor, hoje, eu vou estar, contigo, te adorando, Senhor, toca, do alto, da cabeça, até a planta, dos pés, saras feridas, cura, liberta, levanta, Deus, do pó, essa pessoa, o Senhor, meu Deus, é aquele, que nos formou, o Senhor, é aquele, que conhece, Deus, dentro de nós, é o único, que pode, Senhor, enxergar, se entrou aqui, uma pessoa, Deus, gemendo, chorando, dentro, de si, pedindo, ajuda, pessoas, que vivem, com uma exclamação, pessoas, meu Deus, que a todo momento, vivem, uma enfermidade, eu te peço, Deus, agora, toca aqui, Senhor, toca em casa, toca lá em cima, toca no fundo, da igreja, toca no meio, toca, Senhor, aqui na frente, toca no altar, nas pastoras, nos levitas, toca nessa pessoa, que está em casa, agora, meu Deus, e que, neste momento, está com uma dor, com uma angústia, uma tristeza, com câncer, com um cisto, com um nódulo, eu sei que Tu és Deus, de perto e de longe, então, agora, Pai, eu intercedo, Deus, por pessoas, que eu não conheço, mas o Senhor conhece, a rainha Esther, também, intercedeu por um povo, que ela nem conhecia, que ela não tinha nem contato, mas, ela dobrou o joelho, ela jejuou, ela orou, ela Deus buscou, Esther foi Esther, Esther foi aquela mulher, separada por Deus, digna de uma rainha, digna de uma pessoa, com uma posição de combate, não foi o ouro, não foi a prata, não foi, meu Deus, o diamante, a capa da realeza, que tirou ela da posição, mas a humildade dela, aleluia, o espírito que existia, dentro daquela mulher, fez ela, Deus, buscar, fez ela, Pai, clamar, e eu agora, Deus, clamo, eu agora oro, por todas as pessoas, que estão aqui hoje, pessoas, que não reclamam, pessoas, que não falam, seus problemas, mas o Senhor, conhece, mas o Senhor, sabe, então, meu Deus, agora, toca, toca Jesus, toca, invade com teu espírito, invade os ossos, levanta essa pessoa, que está destruída, dentro de si, toca nos olhos, da visão, faz essa alergia, cair por terra, mata o Covid, mata a AIDS, a bactéria agora, a inflamação no intestino, toca, câncer, eu te amaldiço, agora, agora, vai tocando Jesus aqui, toca ali, eu não posso, mas o Senhor pode, eu não vejo, mas o Senhor, fé, toca nessa pessoa, que é viciada, em drogas, toca nessa pessoa, meu Pai, que entra aqui, que bebe, que fuma, que se prostitui, cura ele, cura ela, liberta ele, liberta ela, agora, 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 eu estou pedindo Deus a ti, vai tocando Espírito Santo, não é o meu nome, para a glória, mas é o teu nome, para a glória, é o teu nome, para a glória, visita essa pessoa, que está aqui, buscando por alguém, que está lá na Bahia, aramandarabassuribicantarabassou, olha Jesus, ele não precisa pegar um avião, não, aleluia, 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 toca, vai lá, levanta aquele, que está na cama, agora, aramandarabassou, tira agora, do oxigênio, da intubação, vai visitando Deus, este que o médico disse, pode contar os dias, que vai morrer, eu quebro toda a sentença, de morte agora, eu quebro toda a sentença, diabólica agora, vai ter alta, vai ter cura, vai, o alvará de soltura, vai cantar, o ramandarabassou, rabacandarabassai, ai, Deus vai transformar, Deus vai fazer, porque ele é Deus, porque ele é pai, porque ele é amigo, porque ele é companheiro, porque nós estamos aqui, unidos em oração, porque nós estamos aqui, juntos, num firme propósito, nós estamos no caminho da verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, então, meu pai, tem pessoas aqui, que estão com pessoas enfermas, num leito de dor, do hospital, em casa, acamado, destruído, cansado, cansada, pessoas que estão paralíticas, pessoas que estão na cadeira de rodas, não andam, não estão comendo, pessoas que só vomitam, demônio, capeta, eu dou uma ordem para você, larga essa vida agora, larga essa vida agora, toca Jesus, toca, toca Jesus, toca, 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 isso, eu estou ouvindo barulho, eu estou ouvindo barulho de osso, um osso entrando no outro agora, Jesus está encaixando, Jesus está tocando em coluna aqui, Jesus está tocando em seio aqui, vai Jesus, invade essa igreja, nós queremos glorificar o teu nome, nós não estamos aqui a toa, eu entrei para profetizar, eu subi neste altar, porque eu quero ver cura, eu quero ver milagre, eu quero ver o seu povo sendo tocado por ti, homens, mulheres, crianças, viúvos, viúvas, adolescentes, pastores, pastoras, missionários, não é posição, é comunhão, isso, isso, é humildade, toca, toca, toca Jesus, agora, agora, tira a tristeza do coração, este que não é batizado em línguas estranhas, batiza essa noite, batiza aqui, batiza em casa, aqui e aí, isso, o sopro de Deus chega até você agora, o sopro do Espírito Santo, desce sobre a tua vida agora, começa a falar em línguas, abre a tua boca, abre, aqui no altar também, pastoras, abre a tua boca, vai Jaine, você também, ramandarabashurib, cantarabashou, eu sinto a presença, aleluia dele aqui, vai, seja tocado, deixa Jesus mudar a tua história, deixa Jesus mudar a tua vida, chega, Deus quer ver você marchando, na presença dele, não é para ser acomodado, não é para ser acomodada, é para buscar, é para buscar, é para buscar, é para buscar, isso, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, glória, 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 mostra que o Senhor está aqui, mostra que o Senhor está aqui, mostra que o Senhor está aqui, eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas Jesus é tudo, Ele é autoridade sobre a nossa vida, eu sou um ser humano, mas Ele é Deus, Ele é perfeito, Ele é fiel, Ele é o meu escudo, a minha fortaleza, o meu socorro, o bem presente, no dia da minha dor, no dia da minha angústia, toca Jesus agora, toca, 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 isso, toca Jesus, restaura o joelho agora, toca no joelho, na rótula, rabacalamandarabassurimicandarabassou, isso, assim como Abraão intercedeu, darabacandarabassai, assim como Moisés levantou as mãos, e o povo de Israel prevaleceu, eu levanto as minhas mãos agora, porque nós somos um povo, que nós temos que prevalecer diante de Deus, prevalece, os inimigos tem que perder, os inimigos tem que cair por terra, mas nós somos um povo gerado por Deus, nós somos um povo separado, um ramandarabassou, invade, eu sinto Deus aqui, eu sinto Deus aqui, um darabassai, pega, 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 fala em línguas da glória, diga aleluia, 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 seja curado, seja curado, nós vamos prevalecer, o inimigo não vai acampar na nossa terra, o inimigo não vai entrar no nosso endereço, o inimigo não vai fazer parte da nossa vida, nós vamos fechar as brechas, nós vamos fechar as brechas, a palavra tem poder, a palavra tem poder, nós vamos fechar as brechas, isso fecha, ora, abre a tua boca igreja viva, marcha diante de Deus, rabacalamandarabassou, olha que coisa linda, o alivamento somos nós, igreja, então abre a tua boca, isso! Jesus, Filho de Davi, ai 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 Cura, Jesus! Se perdemos, Jesus virá, como chuva descerá, se perdemos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele, faz chover. Vai chover, abra as portas dos céus e faz chover. Vai chover, Deus, chuva de bênçãos, chuva de milagres sobre este povo. Abra as portas dos céus. Segura, segura, segura. Segura. O Espírito Santo me disse que alguém estava com uma dor muito forte aqui, no estômago, estava até inchado. Aperta. Se perdires, Jesus virá. Aqui, cadê essa pessoa? Cadê? Cadê? Vem aqui na frente, cadê? Aperta. Cadê essa pessoa? Vem. Fica aí, do jeito que você está, não senta não. A unção está forte, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Se você estiver em cima, desça. Cadê essa pessoa que estava com uma dor aqui no estômago? Corre, vem aqui na frente. Aqui? Pastor, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vi uma pessoa aqui, ó. Com uma dor na coluna, aqui. E você não conseguia nem abaixar, assim, ó. Você tinha que andar assim, ó. Com a mão aqui, ó. Mostra aqui a câmera lá atrás, lá atrás. Isso. Tinha que andar com a mão aqui, ó. De tanta dor que tinha aqui, ó. Cadê essa pessoa? Vem aqui. Tem uma pessoa que você entrou aqui com dor nos ossos. O Espírito Santo me diz, ele tocou. Ele tocou. Jesus tocou. Pede. Que ele vai dar. Aleluia. 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 Aplaude, Jesus. Jesus. Eu não sei, mas... Há uma pessoa que você estava com uma dor, assim, bem aqui na virilha. Eu não sei se é um homem ou uma mulher, mas eu vejo alguém que estava com uma dor aqui. Você não podia fazer esse movimento aqui, ó. Faça agora. Faça e vem aqui na frente. Faça aqui, ó. Cadê? Aleluia. Aleluia. Quem está sentindo o Espírito Santo aqui? Ele está aqui. O avivamento somos nós. Nós é que buscamos e que chamamos a atenção. O Senhor tem expectativa em mim e em você. Ele estava já preparado para esperar eu e você chegar aqui. Aleluia. Ele está aqui nessa terça-feira. Porque Deus quer transformar a minha vida e a sua vida também. Deus quer transformar a nossa casa. Você crê nisso ou você não crê nisso? Diga assim, Deus quer transformar a minha vida. Repita. Deus quer transformar a minha vida. As palavras têm poder, irmão. Cadê? Está todo mundo aqui? Está? Vamos lá aqui. Segura aí. Fica aí do jeito que você está. Não senta, não. Senão eu vou embora. Minha bispa Jesus está na casa. A dona Vera Lúcia disse que há três meses não conseguia se mexer direito. Porque os ossos doíam muito. A filha dela disse, mãe, vamos no culto hoje. Ela disse, eu não estou conseguindo de tantas dores. Mas agora ela disse que não sente mais nada. Para a glória de Deus. Pode aplaudir Jesus porque ele está aqui. Eu disse. Jesus está aqui. Não podia fazer nada aí. Está baixando. Vai, mulher. Vai. Jesus te tocou. Alguém unge ela para mim. Glória. Sumiu tudo, Nádia. Sumiu tudo, minha bispa. Até falei com a irmã aqui que talvez eu nem viesse no culto porque eu não estava conseguindo nem caminhar direito. Meu marido está aí. Ele é testemunho que eu estava mal. Como que você estava andando? Me mostra. Como que você andava? Assim? Que nem uma senhorinha? Para não falar uma veinha? Agora anda, deixa eu ver. Anda. Você pode glorificar o Jesus porque ele está aqui. Olha aí. Deus abençoe, Nádia. Quem mais? Quem mais? Aqui, ó. Aqui. Cadê a pessoa do joelho? A dona Iara Bispa disse que chegou aqui com o estômago muito inchado. Com muitas dores, mas agora não sente mais nada para a glória de Deus. Ah, você é a pessoa que sentia dor no estômago. Essa noite, essa noite passada, eu fiz vômito, fiquei muito mal. Aí eu... Vomitou. Eu orei, orei um dia e não passava. Aí hoje de manhã, ainda sentindo aquela azia e inchado. Aí depois... E agora? A oração desinchou. Desinchou? Parou de doer? Você já apertou? Apertei. Deixa eu ver apertar. Eu sei que você está segurando a criança, mas aperta aí porque tem gente aqui que não crê. Não dói nada? Nada? Quando você apertava, doía. Põe o microfone na boca dela. Estava alto. Está mole agora. Está? Está. Sumiu tudo. E as palmas glorificam a Jesus. Vai chover. Vai chover. Vai chover. Vai. Abra as portas dos céus. Vai chover. É nisso que eu creio. Vai chover. Abra as portas dos céus. Se perdermos Jesus virar, como chuva, Ele descerá, se perdermos Jesus virar, então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover. Vai chover. Vai chover. Aleluia. Abra as portas dos céus. Você crê que já está tudo aberto? Ou você não crê nisso? Crê? Você sabe que Jesus habita no meio da adoração. É por isso que a gente louva, por isso que a gente adora, é por isso que a gente canta, porque a gente está chamando a atenção dEle. Ele habita no meio do louvor. Então, esse é um momento tão especial, que muitas pessoas não valorizam. É o momento que a gente se derrama, que a gente se entrega, que a gente levanta as mãos se rendendo para Deus. Mesmo vivendo tanta coisa que a gente tem vivido e tem passado, mas nós estamos aqui. Você não entrou aqui para me ver, entrou? Amém. Vocês são top. Vocês estavam com saudade de mim? Eu estava morrendo de saudade de vocês. Tive que ficar um tempo fora, por uma situação. Existem coisas que realmente acontecem. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Deus já fez tantas coisas, Felipe, na minha vida, tantas coisas, que eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele faz. E eu sei que tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que acontece na minha vida tem um propósito de Deus. Se eu vim para cá e deu alguma coisa errada, é porque Deus quer me mostrar aquele erro. Se eu vim para cá e deu outra coisa errada, é porque eu preciso aprender mais alguma coisa que eu não aprendi ali. Às vezes eu dou uma recuada. Nem sempre quando a gente recua, a gente está desistindo. Às vezes a gente precisa dar uma aliviadinha assim, ó. Para a gente poder refletir, pensar melhor, ver melhor. Porque não adianta só avançar. Avançar, querer crescer, crescer, crescer. Vai chegar num patamar que você não vai nem entender o que você está fazendo lá em cima. Você pode mandar alguém fazer comida se você não sabe cozinhar? Como que você vai falar do tempero? Como que você vai falar quanto tempo vai ficar na panela? É a mesma coisa. Tem gente que só quer crescer, 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 crescer. Sabe aquele soberbo? Só quer crescer. É uma pessoa louca por dinheiro, por tudo. Só quer isso na vida. Mas não quer aprender. Não adianta você querer ter um conhecimento, mas não ter sabedoria para usar esse conhecimento. Aí tudo vai se perder no meio do caminho. E o dom das pessoas é culpar as outras. Culpa a igreja. Culpa, eu sou desimista. É obrigação minha e tua, meu irmão. É, tá falando já. É obrigação. Esse negócio, ah, eu não gosto. Então, por que você aceitou a Cristo? Se você aceitou, aceita as coisas que nós temos que fazer diante dele. É claro, irmãos, que nós somos seres humanos, falhos, erramos. A gente passa por muitas coisas na vida. Mas a gente precisa ter consciência. É por isso que a Bíblia diz, se eu não conheço o amor de Deus, eu não consigo amar as pessoas. Porque como eu falo que amo a Deus e odeio o irmão que quer ir para o mesmo lugar que Deus está e que eu também quero ir. Como diz o meu marido, gente, o céu é um lugar só para todo mundo. Então, se você quer ir para lá, vai ter que gostar de mim. Porque é para, ah, eu odeio fulano. Eu não gosto daquele obreiro. Eu não gosto daquela pastora. Eu não vou no culto da bispa porque eu não gosto. Ei, o culto não é meu? O culto é de Deus. A gente se reúne para adorar a Ele. Entende? Para ouvir a voz do Senhor. Para ver a manifestação de Deus como Ele fez agora curando as pessoas. Eu nem toquei nas pessoas. Mas as pessoas se entregaram para Deus. Então, essa é a diferença. O se entregar, lidar. Você não se entrega no seu trabalho? Você não se entrega num namoro? Para um casamento? Você se entrega. E com Deus é a mesma coisa. Existe uma aliança com Deus. E aí, como eu estava dizendo, o ministério, ele foi gerado, cresceu debaixo de oração. E é um ministério conhecido de cura e libertação à plenitude. Graças a Deus. Pode sentar um pouquinho? Como é que a gente senta? Dando glória. E aí, A gente passa por situações na vida que a gente... Quando a gente realmente conhece a Deus, olha aqui para mim, ó. Quando nós realmente... Conhecemos a Deus, a gente não precisa perguntar as coisas para Ele. Porque nós sabemos que alguma coisa Deus quer fazer. Deus levantou a medicina. Deus levantou os médicos. Eles também são salva-vidas. Quem sabia disso? Quantas pessoas entraram num hospital, foram fazer uma cirurgia, era para morrer. E o médico salvou aquela vida. O cara estudou para aquilo. Então, eu sei que nós temos que falar... Ai, Deus vai tocar, Deus vai fazer. Mas se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Eu é que preciso vigiar, porque a Bíblia diz que eu tenho que vigiar. Tenho tempo de marchar e tenho tempo de orar. Não é assim? Deus falou assim, ô Moisés, ei. O que vocês estão fazendo aí? Agora é tempo de todo mundo começar a marchar. Para de orar. Não foi? Sim ou não? Então, às vezes a pessoa fica, ai meu Deus, faz isso. Aí Deus está falando, é para você agir agora. Tem gente que fala, eu estou esperando em Deus. Mas espera com o braço cruzado e o milagre vai bater na porta da sua casa falando, cheguei. Delivery. Miracle. Já pensou? Um milagre, delivery, chegando na tua porta? Seria bom, não seria? Mas nós iríamos viver acomodados. Nós não estaríamos aqui agora. Não estaríamos juntos, não choraríamos. Não buscaríamos tanto a Deus, não faríamos tanto propósito, tanto jejum, tanta oração, tanto sacrifício, tanta oferta. Não acreditaríamos tanto que Deus poderia fazer algo. E aí Deus vai lá e vai apertando a gente. E eu já passei muitas coisas com Deus. Deus já me curou de muitas coisas. Já tive uma enfermidade há mais de 10 anos atrás, onde eu quase morri. E o médico dizia para mim que eu ia até o último dia da minha vida tomar remédio e graças a Deus Jesus me curou lá em Israel. Mas, irmãos e irmãs, como... Às vezes, olha só, as pessoas elas relaxam um pouco. Não foi o meu caso, mas às vezes as pessoas relaxam um pouco. As pessoas porque vêm na igreja acham que elas estão completamente blindadas. É claro que Deus cuida de nós, mas, como eu disse, tem situações que a gente tem que passar na vida. E eu passei esses tempos por uma situação que eu vi que foi um propósito de Deus. Mas, olha só, mulheres, nós temos que ir ao médico sempre. Diga assim, sempre? Vai num postinho, faça seus exames. Os homens também têm que ir no médico, porque se você tem alguma coisa e quando você descobre, dá tempo de correr atrás. Não é assim? Quem aqui faz tempo que você não vai no médico? Levanta a mão. Pode levantar. Seja sincera. Pode levantar, gente. E quando eu falo, vai levantando mais ainda. Tá bom, abaixa. Quanto tempo você não ia no médico? Dez anos que eu não ia no ginecologista. Quantos anos? Bom, se eu soubesse, eu já tinha levado uma surra minha, tá? Aí, quando ela foi no médico fazer o exame, o que o médico falou pra você? Na verdade, eu tava fazendo o exame de rotina e eu... Rotina não, né? Porque dez anos não é rotina. Rotina é quando você vai de ano em ano. Tá aqui o microfone. Não, não, senta aqui, senta aqui. Gente, exame de rotina no cardiologista. E meu cardiologista descobriu que eu tava com problema no útero, que eu tinha um mioma. Ele já tava muito grande, remédio não poderia resolver. Ele falou, você precisa passar no ginecologista. Aí, ainda eu fiquei um tempo sem ir, porque eu fui com essa mania de jogar no Google. O que é que é mioma? Morre? Mata? Não morre? Então, tudo bem. Fui protelando. E quando realmente eu procurei, já não teve mais o que fazer. Eu tive que passar por uma cirurgia. Quantos quilos tinha esse mioma? Meu mioma tinha um quilo. Seu não. Meu não, né? Tinha um quilo e meio. Um quilo e meio. Na verdade, vários miomas. Eu acho que eu tinha cinco miomas e todos eles pesavam um quilo e meio. Bom, o sonho dela é ser mãe. O médico já disse que iria arrancar tudo dela. E ela falou, me ajuda. Eu falei, vou fazer o quê? Você tá com um negócio de um quilo e meio aí. Há dez anos, você não vai no médico, você quer que o milagre aconteça, assim? Uma transformação urgente? Mas nós oramos. E ela foi fazer a cirurgia. Chegando lá, fez a cirurgia. Depois da cirurgia, o médico olhou pra ela e falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu. Nós tiramos o mioma, mas não foi preciso arrancar o seu útero. Pra honra e glória dos senhores. Deus ainda fez um milagre na vida dela. E um detalhe, bispa, eu fui pro centro cirúrgico, até lá o meu ginecologista falou, eu vou ter que tirar seu útero. Porque os miomas estavam grudados na parede do meu útero. Então era impossível deixar o útero lá. Por isso que tinha que tirar o útero. Ele vai além da medicina. Glória a Deus. Então olha só, põe o púlpito aqui pra mim já, por favor. Eu só quero dar uma satisfação que algumas pessoas acham que eu não vim porque dizem que eu fiz plástica, eu fiz não sei o que e tal. Então assim, se eu tivesse feito eu teria falado, mas eu não fiz. Eu também fiz um exame, eu faço de rotina, eu faço sempre, o meu é rotina mesmo. Duas vezes por ano eu vou no médico. E aí você vê, às vezes a gente fica tão preocupado com tantas coisas, e aparecem coisas dentro da gente que a gente nem imagina. E foi o meu caso, eu fiz um exame e eu tava com um cisto. E o médico falou pra mim assim, olha, esse cisto tá um pouco grande, eu sei que você é uma pastora, uma mulher que ora, mas a gente tem que tirar. Vamos tirar pra futuramente não dar nada. Eu falei, tá bom, orei. Deus não quis tirar, não tirou. Parece que você é novo aqui. Mais pra trás. Obrigada. E aí, eu falei pro meu esposo, olha, eu tô com um probleminha. Ele, vamos orar e Deus vai curar. Eu falei, eu já orei, mas você pode orar também. Que é normal, é a primeira coisa que um cristão fala, não é isso? Vamos orar que Deus vai tocar. Então, como eu disse, tudo tem um propósito de Deus. Então, assim, eu tive que me afastar. Foi um negócio por vídeo laparoscopia. Uma coisa de uma hora, uma hora e meia. Não sei se tem algum médico aqui no meio, sabe que isso aqui é uma coisa bem simples de se fazer. Só que eu tive que ficar 15 dias de repouso. Eu não pude aparecer. Eu ainda fui teimosa. Eu vinha nos cultos de domingo. Tem uma escada enorme ali atrás que eu subi, que eu não podia subir também. Mas eu não consegui ficar longe do culto. Eu acabei indo no encontro. E lá eu preguei e fiz força. Que eu não poderia fazer tão bem. Na verdade, a médica já tinha falado tudo certo. Eu falei, ó, tem certeza? Eu faço um culto de tantas horas. Eu oro bastante, eu oro forte. Ela não... Eu acho que ela não imaginava a dimensão, né? Da oração. E do jeito que a gente fala. E aí lá começou a doer um pouquinho, assim, o meu abdome. Aí o meu médico com a outra médica falou, é melhor você ficar mais um pouco em casa. Eu falei, doutora, eu não aguento mais, não. Não dá mais. Ele falou, então você não pode se esforçar. Segura mais um pouco aí. Semana passada era pra eu ter vindo. Aí eu senti um pouquinho de dor e eu não consegui estar. Então eu tô falando pra vocês que sempre estão aqui na terça. Eu vi que muita gente continuou vindo. Eu vi pelos Instagrams que tem muita gente que me marca. Tô aqui, Bispa. Tô no culto. E teve muita gente que não veio, né? Quem não veio? Levanta a mão. Não é besta, né? Quem não veio? O senhor ali. Quem mais? Ali. Não vou brigar, não. Só quero saber. Quem não veio? Quem mais? Não veio, não veio, não veio. Vai aparecendo. Você também não veio? Chocada. Não vou perguntar mais. Então, gente, o seguinte. Pro desespero do capeta, eu tô de volta. Eu agradeço a Deus por tudo que Deus fez e pelo cuidado do senhor. E é por isso que eu tô dizendo, cuide em si. Não é porque você vem aqui, eu sou uma pastora também. Eu poderia ser completamente blindada. Mas a gente passa tanto nervoso na vida que influencia do lado de dentro. Amém? Quem tá entendendo? Corre pro médico. Não, gente. Eu tô falando sobre fazer exames, não é? Sobre se cuidar. Sobre ver se você tem alguma coisa. Isso não é pecado. Imagina se eu não fosse. Ia ficar que nem ela. Um quilo e meio de alguma coisa. Ai, tá amarrado. Brincadeira. Bom, eu morri de saudade de vocês. Orei por vocês. Busquei por vocês. Eu sei que as pastoras estiveram aqui no meu lugar também. Né? Espero que tenha sido bênção. Foi bênção? Ah, então tá bom. Então tá bom. Cada terça eu deixei uma aposta que ele ia vir. Eu não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Porque senão o culto vai acabar a meia-noite. O povo trabalha. Eu, amor, eu fazia de tudo pra ele ficar comigo. Eu tô mal. Eu tô ruim. Fica aqui. Ai, eu quero vomitar. Eu fazia o maior show pra ele. Não foi? Mó show pra ele não vir. Porque ele é uma bênção, gente. Mas assim, amanhã é quarta-feira. Quem trabalha? E o apóstolo, ele não olha pro relógio. Até os meninos iam ficar doidinho com ele. Eu, amor, fica aí. Eu não tô legal. Eu tô achando que... Eu acho que eu tenho que ir pro médico de novo. Brincadeira. Eu não fiz tanto vitimismo, não. Mas assim, eu pedi pra ele não vir, não. Isso eu pedi. Gente, quem tá feliz aqui porque tá na casa de Deus? Quem está? Não é bom estar aqui? Não é bom se render pro Senhor? Quem é católico e tá aqui com a gente essa noite? Deixa eu ver. Faz assim pra mim. Levanta as mãos. Senhora, seja bem-vinda. Seja bem-vindo. Quem mais? Aí em cima tem alguém católico? Tem? Seja bem-vindo. Deus abençoe. Ali, quem mais? Tem mais alguém que é católico? Eu já fui católica. O Senhor, seja bem-vindo. Tem mais alguém? Sou católico. Tô visitando aqui. Tem mais alguém? Senhor. Amém. Então, quem já foi católico? Levanta as mãos. Uau. Jesus pega, não pega? Jesus faz, não faz? Então, a gente tem que vir, a gente começa assim, vindo, ouvindo, aí Deus fala com a gente no profundo, Deus muda o nosso coração, Deus muda o nosso pensamento. Não sou eu que vou falar pra você assim, ó, vem aqui agora e aceita Jesus. Você tem que fazer, eu não vou fazer isso. Porque não sou eu que vou convencer as pessoas. Quem é que convence? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É isso mesmo. Hoje é a segunda ou terceira terça da transformação? Segunda? Ok, segunda, terça-feira. Daqui a pouco a gente vai estar orando pela transformação. Quem aqui quer ter uma vida transformada? Quem quer? Quer? Eu vou perguntar de novo. Quem quer viver uma transformação? Sabe da onde vem a transformação? De? De Deus? De dentro pra fora? É. Então, olha só. Não adianta eu falar, presta atenção aqui, rapidinho. Não adianta eu falar assim, eu preciso viver, eu vou lá, vou colocar meu pedido. Eu tô ouvindo pessoas conversarem, gente. Eu vou lá, vou colocar meu pedido naquela talha. Jesus transformou a água em vinho, fez um milagre maravilhoso. E eu vou lá, ou Deus vai fazer, ou Ele vai fazer. Primeiro lugar, a transformação nós precisamos desejá-la. Não adianta eu falar, eu vou, porque se essa igreja tem milagre, tem que acontecer na minha vida. Essa igreja tem milagre, sim. Mas o milagre vem de nós, primeiro. O milagre tem que ser de mim e de você. Eu preciso desejar viver uma transformação que significa o quê? Uma mudança. Se eu não quero viver uma mudança, na verdade, tudo que é novo mexe com a gente. Às vezes, nós temos medo do novo. Às vezes, nós temos medo de mudar alguns hábitos. Mas, para eu viver uma transformação, eu preciso pegar aqueles hábitos antigos e começar a ter hábitos novos. Eu preciso olhar. Eu sou a maior fonte para viver uma transformação. É por isso que agora a gente vai viver logo, logo, acho que já semana que vem, o Yom Kippur. O Yom Kippur é expiação de nós mesmos. Não é expiação do lado de fora. É uma expiação do lado de dentro. Eu preciso rever os meus conceitos. Eu preciso ver as pessoas que eu fico apontando o dedo, dizendo que eu não gosto. Eu preciso ver as fofocas que eu faço das pessoas, porque eu me acho o melhor da vida. Mas as pessoas são as piores. Não, as pessoas não são piores. Pior, para mim, é quem fala dos outros. Porque são pessoas doentes e enfermas do espírito e da alma. São pessoas que não são qualificadas para si mesmo e querem desqualificar as outras pessoas. Não sabem o que é isso. Estão mortas dentro de si e querem matar as outras pessoas que não estão mortas, mas que estão fazendo algo para crescerem. Então, viver uma transformação é quando a gente se converte. Eu aceito a Cristo e eu mudo o caminho que eu estava para um caminho completamente oposto, que é o caminho da verdade. Eu saio do meio de amizades, eu saio do meio de pessoas que se drogam, que não vou ser mais drogado. Eu, por exemplo, muita gente sabe, eu já fumei maconha, eu já cheirei cocaína. Mas isso quando eu não tinha aceitado a Cristo na minha vida. Então, eu não era uma mulher transformada. Quem é transformado, transforma. Quem é curado, cura. Quem é liberto, liberta. Existem pessoas na vida que elas têm uma vida toda errada. Existem pessoas que elas vivem situações que às vezes elas são até obrigadas a viver. Mas quando elas escutam histórias como de Jesus nos evangelhos, quando as pessoas escutam algo que aconteceu, como por exemplo, você vem na igreja e vê uma pessoa que estava enferma ser tocada, ser curada, você viu que Jesus agiu na transformação da vida dela. Então, aquilo que existia, não existe mais, sim ou não? Aquilo que estava dentro daquela pessoa não está mais. O meu desejo, o seu desejo é viver uma transformação diariamente. Eu preciso que Deus me ajude a olhar para mim, mas eu tenho que fazer essa oração. Eu não posso cobrar a Deus uma coisa que eu não tenho vontade de fazer, mas eu acho que é a obrigação dEle. A obrigação é minha de olhar para mim e ver aonde que eu erro, aonde que eu tropeço, o que eu faço, quem eu humilho para eu deixar de humilhar, deixar de tropeçar. Porque enquanto eu não souber a enfermidade que eu tenho, eu não consigo ser curado. Porque a minha oração vai assim, Deus, eu tenho alguma coisa, mas eu não sei o que, mas toca em mim. Para eu ser curado, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Eu preciso entender o que se passa no meu interior. E você sabe que a Bíblia me fala sobre vários homens e mulheres de Deus que passaram por tantas situações, tantas situações no meio do caminho. Mas em tudo eu vi Jesus agir. Em tudo eu vi Jesus, aleluia, fazer um milagre. Então Jesus está aqui no meio do caminho. Jesus pode estar sentado do seu lado. Jesus pode estar atrás de você. Jesus pode estar de pé aí, junto com vocês, obreiros, com os pastores aqui. Aleluia! E Ele, ô glória, aonde Ele está, aonde Jesus está, milagres e transformações acontecem na nossa vida. Você crê? Tem transformação de Deus acontecendo agora. Tem transformação de Deus entrando na sua mente agora. Na sua casa agora, na sua família agora. Você crê? Veio buscar transformação? Queira ser transformado. Queira ser aquebrantado. Queira ser diferente. Antes de eu ter Jesus, eu era oposto do que eu sou hoje. As minhas vestes eram diferentes. A maneira que eu sentava era diferente. A maneira que eu me comportava era completamente mundano. Porque quem não tem o Espírito Santo, não sabe lidar com as situações. Ah, então quem tem o Espírito Santo não pode nem ser nervoso? Pode? 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 A Bíblia diz que Jesus chegou um dia, foi lá chutando. Não é? O que vocês estão fazendo na minha casa? Isso foi só um dia que a Bíblia diz. Você imagina o resto. Porque se ele é justiça, e o juiz, irmão, ele é aquele que quer saber de tudo. E ele fica assim, olhando para você, para saber o que você vai falar, para poder julgar. Só que não sou eu e nem você. É ele quem julga a nossa causa. É Jesus quem julga. E a Bíblia me fala, que eu vou ler aqui um capítulo que você conhece muito bem. Que fala em Lucas, no capítulo 19. Fala sobre um homem. Que realmente quis viver uma transformação em sua vida. A Bíblia fala assim, capítulo 19, do 1 ao 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu uma figueira. A fim de vê-lo. Porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda a prece e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa. Pois também, aleluia, este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar, aleluia, e salvar o perdido. Olha só, as pessoas que desejam ser transformadas precisam tomar muito cuidado. Porque às vezes elas se sentem ofendidas por alguém. Se sentem ofendidas por palavras, se sentem ofendidas por atitudes. Mas no grego, a palavra ofensa significa armadilha. Então, quando alguém te ofende, é uma armadilha do diabo para fazer você tropeçar. Isso é Satanás se levantando, porque de alguma maneira, ele quer colocar aquele sentimento demoníaco dentro do seu coração. Fazer você ter ódio das pessoas. Fazer você ter raiva de alguém das pessoas. Fazer você perder as suas forças. Fazer com que tudo que você construiu dentro de si, pela fé, como se fosse um castelo de areia, desmorona como ofensa ou como a palavra de uma pessoa. Então, se tem alguém que se levanta contra você, você repreende e fala, Deus, tira isso de mim, porque Satanás está colocando uma armadilha para que eu tropece. E eu não posso tropeçar, porque eu tenho o teu espírito. Eu sou cheia de Deus dentro de mim. Então, irmãos, cuidado. Quando alguém se levanta contra você ou quer brigar com você, ou você se afasta, ou você não responde, ou você começa a cantar dentro de você, só para você não entender e não ouvir o que essa pessoa está dizendo para você. Se afasta das palavras que te ofendem, porque a armadilha está colocada aí, na tua frente, só para você cair, José. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas e fala, o que você tem? Fulano me ofendeu. Agora você sabe. O diabo usou para colocar uma armadilha e você caiu. E quando a pessoa cai, ela se afunda. Ela fica que nem o José. É, Rubem, Judá, me tira daqui. Ela não consegue sair, porque precisa de ajuda de alguém. E alguém vai querer te vender, porque te empurrou. Sabe por quê? Porque a ofensa com a armadilha traz a inveja, os ciúmes. E hoje parece no mundo que o que está prevalecendo é esse sentimento de inveja. Eu quero ter o que ele tem, eu quero ser o que ele é. Não. Você tem que ser o que você é, o que Deus delegou para você, para a sua vida. Se eu conseguir chegar até aqui, é porque lá atrás, quando ninguém me via, eu fazia coisas que agradavam a Deus. Então, quando nós fazemos algo que agrada a Deus, ele vai nos elevando a um patamar, a um nível que nem palavras conseguem nos destruir. Que nem perseguição chega na pontinha do nosso dedo do pé. Porque nós temos um nível espiritual elevado. Aí a Bíblia me fala sobre um homem chamado Zaqueu, e a Bíblia diz que o cara era o maioral. Ele era o chefe dos publicanos. O cara era bambambam, ele era top. Ele recolhia impostos. Só que Zaqueu ouvia falar muito de Jesus. Ele trabalhava com os romanos. E aí, de tanto Zaqueu ouvir falar, e ele sabe que Jesus vai passar por ali, ele fala assim, Eu preciso que a minha vida seja transformada. Só que quando ele pensa, Jesus ouve. Cuidado. Se tem uma coisa que o diabo não pode, é ler seu pensamento. Mas Deus pode. Deus sabe. Deus, ele penetra. Ele adentra no mais profundo. E aí, Zaqueu quer mudar a história dele. Zaqueu está vivendo momentos que ele fala para ele mesmo. Não está legal ficar assim. Eu estou sabendo de Jesus. Jesus muda a história. Jesus levanta paralítico. Jesus faz o cego enxergar. Jesus faz o coxo andar. Jesus com uma palavra, ele cura. O centurião foi lá e disse apenas uma palavra. Jesus, não precise ir na minha casa. A minha Bíblia diz que havia o príncipe da sinagoga, um cara que era grande, era uma autoridade espiritual. Um cara que não aceitava qualquer coisa. Um cara que não engolia Jesus. Mas o dia que a sua filha estava ali morta, em cima da cama, Jairo vai atrás de Jesus. Ele vai atrás da vida. Jairo não fica olhando para o que passou. Ele não pensa duas vezes. Sabe por quê? Porque quando a gente precisa, a gente cai no caminho da verdade. Quando nós precisamos, é para os braços de Jesus que nós vamos correr. Zaqueu, Jesus está passando aqui. Vai ficar na mesma vida ou vai querer mudar a tua situação, Zaqueu? O sentimento mais lindo que existe na vida de uma pessoa é o reconhecimento. Eu reconheço que eu preciso de Deus. A sua atitude de estar aqui hoje está dizendo assim, eu reconheço que eu preciso de Deus. Zaqueu sabe que Jesus vai passar. Só que a Bíblia diz que o cara era top dos tops. Você vê que nem a posição de Zaqueu atrapalhou o que ele queria. Ah, porque eu sou médico. Ah, porque eu sou bispa. Porque eu sou pastor. Porque eu sou... Ninguém é porcaria nenhuma. Diante de Deus. Porque meu nome é tal. Cuidado, tá? Que se Deus colocar a mão, ele apaga até o teu nome. Já viu? Qual é teu nome? Bispa Ingrid Duque. Não, eu perguntei o teu nome. É Ingrid Duque. Porque tem gente que tem prazer em dizer, eu sou. Só que eu sou. Você sabe que no hebraico não existe eu sou? Porque eu sou é só ele. Eu sou. Esse verbo não pode falar eu sou. Não existe o eu. Não pode. É porque só ele é. Nós não somos nada. A Zaqueu tá ali, sabendo que Jesus vai passar. Eu imagino ele roendo as unhas dele, querendo ver Jesus. A Bíblia diz que ele tem uma posição top das galáxias. O cara tem tudo o que ele quer. Mas tudo o que ele quer, tudo o que ele tem, não supra a necessidade de ter a presença de Jesus. De ter a presença do Espírito Santo. Ei, tem muita gente, obreiros, que queria estar no seu lugar hoje aqui. Mas o diabo passou uma rasteira e tirou eles dessa posição. Satanás passou uma rasteira e tirou aquele que estava no altar. Eu não vou deixar e vocês também não vão deixar. Nós não vamos deixar. Porque nós somos um povo eleito de Cristo. Somos embaixadores de Cristo. Aí a Bíblia diz que é muito interessante isso. Zaqueu, ele sai adiante. Ele vai rápido na frente. Aí ele vai passar por aqui. Então, peraí que eu vou aqui, ó. Aí a Bíblia diz que ele é o quê? Baixinho. E tem uma multidão. No meio de uma multidão, o baixinho vai enxergar alguma coisa? Nada. O cara olha para uma figueira. Eu imagino ele olhando para aquela figueira. Olhando para um lado. Ele falou, se eu pedir ajuda, ninguém vai me ajudar. Ele põe uma perna, põe a outra e começa a subir. Ei, se você quer estar perto de Jesus, tem que escalar mesmo. Se você quer estar perto de Jesus, tem que fazer o que ninguém faz. Tem que chamar a atenção dele diferente. Tem que entrar aqui diferente. Tem que orar diferente. Tem que buscar diferente. Tem que clamar diferente. Jesus, filho de Davi, tenha as compaixão de mim. Esse homem parou os passos de Jesus. Vai lá e pega ele ali, ó. Aí, Isaqueu sobe na árvore. Eu imagino, tá? Alguém olhando e falando assim. Com tanta gente aqui embaixo, o que esse trouxa está fazendo ali em cima? Não é assim que falam para a gente? Com tanta coisa para fazer, fica enfiado na igreja? Com tanto livro bom para ler, fica além da Bíblia? Com tanta coisa top para fazer, fica aí fazendo jejum? Tanta comida boa para comer? Não é assim? As pessoas só sabem nos acusar. É o dom delas. É o dom delas. É o dom delas de tentar fazer a gente ficar assim na estatura de Isaqueu. Bem pequenininho. Bem baixinho para não enxergar nada. Mas a gente sabe que é o mundo espiritual. E a Bíblia diz que o cara está lá em cima. E de repente vem Jesus. Eu imagino ele assim, ó. Nossa, nossa. Ai, aquele que é Jesus. Aquele que é Jesus. Nossa. Nossa. Ai, eu queria estar ali perto dele. Olha só. Isaqueu estava lá em cima. Uma multidão embaixo. Nem todo mundo que está em volta de Jesus está sentindo a essência de Cristo. Nem todo mundo que está dentro da igreja está aqui para buscar ele. Nem todo mundo que anda com a Bíblia é de Deus. Nem todo mundo que fala que está repreendido serve a Deus. Então tem gente que anda junto só para tirar foto. Tem gente que anda junto só para sair na televisão. Tem gente que dá uma paradinha só para falar assim, ó. Dá um clique aí, ó. E vou embora. Só para mostrar que eu vim. Só para mostrar que eu apareci, mas aí eu sumo. Aí eu sumo. Tem gente que não sente a essência de Cristo. Não sabe o que é chorar na presença dele. Não sabe o que é a entrega. Viver aquela transformação que nós tanto precisamos viver. A transformação em Cristo. Ter o caráter de Cristo. Ter o cheiro de Cristo. A essência. Ali vai o homem de Deus. Ali vai. Isso é a essência, meu irmão. Você está lá longe. Mas tem um brilho que bate desse lado aqui. Ai, ó glória. Como é bom. Como é bom não ouvir ninguém. Como é bom poder ouvir a voz de Deus e fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Aí, ó. Eu imagino assim, ó. Jesus olhando. E vendo aquela multidão de gente. Vem aqui. Vem aqui em volta de mim. Faz conta que eu sou Jesus. E aí, ó. Vocês vão me acompanhando, tá? Vai um pouquinho para trás. Isso. Aí você pega no meu pano de saco. No meu tzitzit. Aí só tem aqueles que só estão olhando. Aí tem aqueles que estão só tocando em Jesus. Aí Jesus para. Tipo assim. Você quer tocar só para aparecer. Ó. Você quer estar do meu lado só para falar que esteve do lado de Jesus. Quantos daquela multidão será que ficariam? Porque estariam ali pela essência de Jesus. Quantos? Quantos aqui no nosso meio hoje estariam salvos se ele chegasse aqui agora? Quantos? Quantos de nós? Não é porque nós estamos aqui que todos, muitos são chamados. Poucos. Poucos. Às vezes, nesse culto, um, dois, cinco. Eu não sei. Mas ele sabe. Aí Jesus sabia de todo mundo que estava em volta dele ali. Tudinho. Toda aquela povaiada, sabe? Que só estava lá. E de repente ele está andando. E ele está sentindo um coração bater forte. Ele está sentindo um coração pulsar. Cheio de amor. Com vontade de estar tão perto dele. Aí Jesus para os passos dele. Eu estou arrepiada. Jesus olha para a figueira. Mas lá em cima tem um homem desconhecido pela multidão. Mas não por Jesus. Jesus olha e fala assim. Ezaquiel. Oi? Chamou meu nome. Mas eu não falei com ele. Como ele sabe que eu subi para vê-lo? Como ele sabe que eu estou cansado da minha vida? Como ele sabe que eu quero ser transformado? Que eu estou cansado de cobrar imposto? Eu estou cansado de roubar? Eu estou cansado de me prostituir? Eu estou cansado de fazer coisa? Como ele sabe disso? Ezaquiel, desce. Hoje me convém. Eu vou na tua casa. Ei. Alguém olha e fala. Como assim? Ele não conhecia Ezaquiel. Jesus colocou o meu nome. Deus colocou o teu nome. Ele conhece o meu endereço e o teu endereço. Ele sabe o porquê que nós entramos hoje aqui. Para vivermos uma vida transformada em Cristo Jesus. Para ver Jesus, ele subiu. Para enxergá-lo, ele subiu. Mas para ter com ele, ele falou, desce. Todo mundo que vai ter com ele tem que descer. Para de falar que você tem o mesmo nível porque você não tem e nem eu. Para de falar que você não pode nada. Ei, nós somos completamente dependentes de Deus. Somos servos. E servos significa o que? Escravos. Somos escravos do nosso Deus. Escolhemos esse caminho e pagamos o nosso preço. É árduo, dolorido. A gente perde aqui. A gente glorifica ali. Parece que fica mais triste do que feliz. Mas nós estamos, aleluia, rumo à nossa salvação. Nós temos um foco. Nós sabemos o que nós queremos. Somos um exército que batalhamos, não para ferir, mas para levantar pessoas que estão caídas e para quando Jesus voltar e buscar a igreja, que ele nos leve com ele. Aleluia! Esse é o nosso foco. Morar na Nova Jerusalém. Aí Jesus chama o cara. Desce. Sabe o que eu imagino nessa hora? Sabe o que eu imagino nessa hora? Toda aquela multidão em volta de Jesus. Abra aí a câmera. Todo mundo em volta, adorando Jesus. Vem, vem mais pertinho. Aí quando Jesus está andando, ele fala, Zaqueu! Desce! Hoje me convenha, vou na tua casa. Eu imagino que o povo começou a se afastar. Por quê? Porque eles não queriam nada com Jesus. Você quer alguma coisa com Jesus? Você entrou aqui querendo alguma coisa? Entrou? Então ele chama você pelo teu nome. Aleluia! E diz que vai mudar a tua vida. Hoje ele vai entrar na tua casa. Hoje ele vai entrar na tua casa. Hoje convém, hoje convém. Ele vai entrar na tua casa. Oh glória, glória. A Bíblia diz que o cara desce. Eu me jogaria de lá de cima. Já levaria um tombo bem grande. E Jesus foi pra casa dele. E as pessoas começaram a acusar. Nossa! Foi na casa do ladrão. Foi na casa do cara que trabalha com os romanos. Cobre imposto da gente. Só que as pessoas julgam e não sabem o que a gente quer fazer amanhã. As pessoas só olham pra nós. Sabe por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a serem transformadas no cabelo. A serem transformadas na maquiagem. A serem transformadas no corpo. A serem transformadas com uma roupa. E ficam bonitas. Mas não adianta ser bonito do lado de fora e todo em pedaços do lado de dentro. É por isso que a transformação do lado de fora, ó. Pra Deus, tanto faz. Isso aqui é só pro homem olhar. É só pras pessoas elogiarem. É só pro ego da pessoa crescer. Mas Deus fala, eu vou buscar o reino que tá dentro de você. O teu espírito. A tua alma, Karine. Eu vou entrar dentro de você. É isso que ele... Ele olha o meu coração. O teu... É por isso que a gente tem que pegar o ódio, o rancor. Essa praga que tenta matar a gente e jogar fora e tirar. Eu não posso conviver com esse sentimento no meu interior. Eu estou desconectada das coisas espirituais se eu viver assim. Eu vou na igreja, mas eu não gosto da bispa. Eu vou na igreja, mas eu não gosto do apóstolo. Eu vou na igreja, eu não vou em Santo Amaro porque eu não gosto do pastor Ivan. Eu não gosto, eu não entro na loja do amor porque eu não gosto da funcionária. Eu não gosto da... Ei! Santo. Querubim das asas quebradas. Ou tu foi lançado, ou ele subiu lá de baixo. Porque Santo é Deus. E se tu fosse tão bom aqui, nem na terra estaria. Porque aqui nós somos falhos. Lugar de gente errada é dentro da igreja. Porque aqui tem conserto. Porque aqui Deus muda. Porque aqui Deus transforma. Igreja perfeita é somente no céu. As pessoas falam, por que dentro da igreja tem tanta fofoca? Porque a fofoca vem da boca do povo, não vem da boca de Deus. Por isso que a gente tem que cuidar da nossa boca, da nossa língua, aquilo que fala. Por isso que a gente tem que olhar pra gente falar, cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Você não pode ser assim. Você não pode levantar o ministério do satanás. Você tem que ser diferente. Fica quieto. Para. Fala que você gosta. Ei! Acabou! Você tem que mandar você mesmo cala a boca. Você vai estar olhando pra você mesmo. E diga assim, e o que mais? Transformando a você mesmo. Porque, gente, não adianta. Ninguém vai te transformar a não ser você. A não ser você. A palavra de Deus transforma, transforma. Mas você quer viver essa transformação? Por que que você sai daqui, já pega o telefone e faz o que não deve? Entende? É uma transformação de verdade. É amar as pessoas. É ajudar as pessoas. É se compadecer com as pessoas. É ver o erro de alguém. Falar assim, você tá precisando de ajuda? Eu tô aqui pra te ajudar. Você caiu. Não tem problema. Eu tô aqui. Vamos? Eu sou o bom samaritano. Eu conheço a palavra. Porque a pessoa, quando sabe que alguém caiu, ela vai lá e, ó, destrói mais ainda o que já tá destruído na pessoa. Só que o caído, ele precisa de ajuda. Diga o caído. Precisa. Do quê? De ajuda. E se eu conheço a palavra, eu tenho que aju? Isso. Porque um dia eu posso precisar. Um dia você pode precisar. E aí você vai falar assim, eu não tive misericórdia com quem precisou. Então, agora eu também não vou ter nem das pessoas. De Deus nós temos. Mas o maior julgador na Terra é o ser humano. O maior destruidor de pessoas é o ser humano. Porque ele não se conforma com o erro de alguém que ele mesmo também já errou. Que ele mesmo já fez. Então, a gente não tem que ter esse dom de julgar. Nós temos que orar, que buscar a Deus e fazer aquilo que Deus delegou pra nós. E foi tão forte a presença de Jesus na vida de Zaqueu, que no mesmo dia ele se rendeu pra Jesus. No mesmo dia ele falou, olha assim, eu tô toda errada, eu quero me consertar agora. Jesus, se eu roubei alguém, eu quero devolver quatro vezes mais. Se eu prejudiquei alguém, eu não quero prejudicar mais. Aí Jesus olha e fala assim, hoje houve salvação nessa casa. Qual é o intuito de Jesus? De salvar. De curar. Ele podia olhar pra Zaqueu e falar assim, ô Zaqueu, isso é pilantra, hein? Caramba, Zaqueu, peraí, Zaqueu, olha quanta gente você roubou. Olha quantas pessoas não tinham o que comer e você foi lá. E você subfaturou o imposto. Você não teve dó. Jesus não podia fazer isso? Sim ou não? Podia. Mas ele fez? O cara se rendeu. Olha, se eu fiz algum mal pra alguém agora, eu quero. Eu quero restituir. Eu vou dar metade pros pobres. Porque ele olhou pra Jesus e ele se arrependeu de tudo. Ele se entregou. Diga por quê? Porque Jesus não o acusou. Jesus não chegou com o dedo na cara e falou assim, ó, você é um safado. Jesus entrou na casa dele. Eu imagino Jesus comendo, Jesus orando. Jesus conversando. Jesus batendo um papo. E o negócio foi tão bom que o cara, ele se sentiu tão intimidado que ele falou, olha, como eu quero viver uma transformação. Eu quero me render agora. Aí Jesus ouve tudo o que ele tem pra falar. Porque quando a gente ouve, a pessoa vai se curando. A gente tem que deixar a pessoa se esvaziar. Ana teve a vida transformada quando ela falou, não quero pensar mais em penina. Jairo teve a filha dele de volta, quando ele pegou o ego dele e engoliu. E foi atrás de Jesus. Davi conquistou a Deus. Porque quando ele queria chorar, ele chorava pra Deus. Ele ia lá, escrevia salmos e tocava a harpa. Deus transformou a vida de Davi. O menino. Que ficava lá no pasto cuidando de ovelhas. Que nem sentava na mesa com seus irmãos. O menino que foi desprezado pela família. Mas não foi desprezado por Deus. Aí Deus olhava e falava assim, Davizinho, você está fazendo tudo o que eu gosto. Eu sei que você está sozinho, eu sei que você está sofrendo. Eu sei que você não queria estar vivendo isso. Mas filho, aguenta mais um pouquinho. Porque lá na frente, eu vou te honrar. Porque lá na frente, você vai esquecer tudo o que você passou aqui. Senhor, eu vou te recompensar pelo que você tem feito comigo. Então, irmãos. Ninguém, ninguém, nem eu, nem você. Estamos livres de passar pelo deserto. Nós não estamos livres de passar pela dor. Hoje, o rico, o pobre, quem tem nome e quem não tem. Pega Covid e morre de Covid. Todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas. O Covid também não fez. Não tem dinheiro que cumpre a cura do Covid. Adianta aguardar? Que na hora que precisa, não pode usar. Aquele humorista, com o nome dele, aquele... Isso, o Paulo Gustavo. Com todo o dinheiro. É Paulo Gustavo, né? Com todo o dinheiro dele, onde ele está? O dinheiro dele não pode comprar a cura. Não pode ressuscitar ele. Você entende? É por isso que a gente sempre tem que estar pronto e preparado na presença dele. Zaqueu teve consciência. E falou, toda essa multidão de grana que eu tenho aqui, não pode preencher o que eu preciso. Que é a presença dele. Naquele momento, ele se rendeu para Jesus. Jesus o abençoou. Jesus disse para ele que, naquele momento, estava tendo salvação lá na casa dele. E ele estava dizendo, então está tendo festa lá em cima também. Só que para isso, eu preciso me entregar. Para isso, eu preciso me entregar. Para eu viver uma vida transformada, eu preciso querer. Chega de viver dessa maneira. Hora de um jeito, hora do outro. No momento, aqui em cima do muro. No outro momento, com o pé no chão. Já parou para pensar o que você quer da sua vida? Já parou para pensar se você vai ter que subir numa figueira só para chamar a atenção dele? Já parou para pensar o que você precisa? O que você quer? Será que todo dia você muda os seus planos? Será que todo dia você quer uma coisa? No outro dia você não quer mais. Um dia quer voltar com o marido, no outro dia não quer mais o marido. Um dia quer engravidar, no outro dia não quer engravidar. Num dia você quer Deus, no outro dia você não quer mais Deus. Um dia você ama, no outro dia você odeia. O que é que você quer? Assuma-se e se responsabilize por aquilo que você assumiu. Não reclame. Não coloque a culpa em ninguém. Porque os passos que ainda somos nós. Ninguém pode beber água por você. Ninguém pode comer por você. Se eu comer, eu mato a minha fome e não a tua. E a salvação, ela é assim. Se você não buscar por ela, se você colar em mim, Jesus chegar, eu posso ir, mas você ficar. Então veja onde você quer chegar. Ninguém diria que Zaqueu gostaria de ter uma mudança na vida dele. As pessoas não me entendem e não te entendem. Elas não sabem os sentimentos que nós temos dentro de nós. Elas não sabem quantas pessoas já foram abusadas aqui quando eram crianças. E que nunca puderam contar pra ninguém. E que guardaram esse segredo. As sete chaves. Mas que prejudicou o seu futuro que hoje é o seu presente. Tem pessoas que não conseguem casar porque foram abusadas. Tem pessoas que não conseguem namorar porque acham que vão passar o que passaram no passado. Isso prejudica a mente da pessoa. Mas Jesus está aqui pra transformar a sua mente. Jesus está aqui pra transformar a sua vida. Jesus está aqui pra te levantar. Pra te erguer. Pra te sustentar. Pra dizer, eu não olho pra você como o homem olha. Eu não acuso você como o homem acusa. Eu não tenho sentimento ruim como o homem tem. Eu só tenho coisas boas pra sua vida. Porque tudo que eu tenho pra você é perfeito. A minha vontade é boa, agradável, é perfeita. Pra sua vida, acredite nisso. Mas você precisa entender qual é a tua posição na sua vida. Qual é a sua posição dentro do seu lar, da sua casa. O que você deixou pra trás. O que você abandonou. O que você jogou pro alto. Talvez você abandonou o seu uniforme. Era obreiro. Talvez era um pastor. E hoje diz, eu sou um ex-pastor. Isso não é bonito falar, eu sou um ex-pastor. Porque se Deus te levantou pra fazer a obra, é a obra que você tem que fazer. Se alguém te feriu, foi pessoas, não foi Deus. Porque Deus não fere ninguém. Deus só levanta. Aleluia as pessoas. Se alguém te machucou, se você viu alguma coisa com seus olhos. Se você ouviu falar, meu irmão. Ouvir falar é uma coisa, ver é outra. Mas presta atenção. Nós temos que seguir o nosso caminho, que é o caminho da verdade. Buscar aquilo que Deus me delegou. Você não está aqui à toa. Você está aqui pra ser conhecedor da palavra. Pra levar a verdade pra tua casa. Pro seu trabalho. Pra falar da justiça de Deus pras pessoas que estão ao seu redor. Não pra ficar se lamentando. Hoje eu não tenho dinheiro. Eu tô devendo meu aluguel. A minha vida tá assim. Eu tô cansado. A pessoa vai falar, eu não quero ir na igreja que você vai. Eu não quero ser crente. Só reclama. Eu tenho uma vida boa. Quem tem vida boa tá na mão de Satanás. Quando Jesus voltar, vai ficar aí. Eu quero ser aquele povo que vai subir de mão dada. Glorificando a ele. Dizendo a ele. Aleluia. É isso que eu quero. E pra encerrar aqui. Eu quero fazer uma oração antes da oração das talhas. Pega as talhas pra mim. Eu quero chamar aqui na frente as pessoas que dizem assim. Eu quero chamar a atenção de Deus. E eu quero entregar minha vida pro Senhor. Eu quero me render. Eu quero viver uma nova história com Cristo Jesus. Vem aqui na frente. Essas pessoas que querem entregar a vida pra ele. Você que tava afastado. Você que está sem igreja. Eu quero ser sua pastora. Nem que se for uma pessoa. Vem aqui na frente. Se você estiver em cima, você desça. Porque tudo que a gente faz pra Deus. Aleluia. Nós somos recompensados. Vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Bispo, eu tô no pecado. Eu quero me entregar. Não vou te perguntar nada. Nem se preocupa. Porque tem gente que tem medo, né? Aí eu vou ir na frente. Ela vai perguntar pra mim. Vem aqui na frente. Você quer entregar sua vida pra Deus? Você quer viver uma vida transformada? Venha, filho. Venha. Nem que se for só você. Eu vou orar só por você. Aplaude, Jesus. Venha. Glória a Deus. Pergunte pra pessoa do seu lado. Você não quer ir lá na frente? Você já aceitou Jesus? Pergunte pra ela. E se ela falar que tá com vergonha, e aí você vem com ela aqui na frente. Pode vir com essa pessoa. Venha. Bispo, eu tô dentro da igreja afastada. Olha aí. Aplaude, Jesus. Vem. Traga ela. Glória a Deus. Fica aí com ela pra ela não ficar sozinha. Nem que seja a última vez. Venha. Daqui a pouquinho eu vou pedir teu dismo, tua oferta. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chave. Venha. Se tem mais alguém, venha. Eu vou orar por essas vidas. Vem, filho. Venha. Venha. Glória a Deus. Venha. Venha. Uh! Amanhã vai ser alguém da tua casa que vai estar aqui aceitando a Cristo. Em nome de Jesus. Vamos orar por essas vidas? Vamos ficar de pé? Se tem mais alguém, venha. 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 Você vai estender suas mãos pra cá, imaginando que a pessoa que você tem buscado por ela, que ela está aqui na frente. Você precisa ser profeta de Deus na sua vida. Vamos lá. Fecha os seus olhos. Senhor, eu quero apresentar essas pessoas que estão aqui na frente, que levantaram do seu lugar porque sentiram dentro de si, de entregarem a vida ao Senhor. Senhor, eu quero apresentar a Deus, homens, mulheres, pessoas que estão afastadas, mas que hoje estão voltando pro Senhor, pessoas que estão se rendendo, pessoas que querem ser como o Zaqueu, viver uma vida nova e transformada. Eu quero abençoar cada vida, cada homem, cada mulher. Muitas vezes, quando aceitamos a Cristo, perdemos muitos amigos, pessoas que achamos que são amigas, mas não são. Repita assim comigo essa oração. A igreja toda tem que repetir. Senhor, eu te aceito como meu único Senhor, Salvador, Jesus Cristo, da minha vida. A partir de hoje, eu faço a sua vontade e não a minha vontade. Conta comigo, Senhor. Eu sou teu servo e eu quero te servir. Eu abençoo a sua vida, a sua casa, a sua família. Sejam bem-vindos ao caminho da verdade. E a igreja aplauda Jesus bem forte. Sábado tem batismo. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém? Senta mais um pouquinho. Aleluia. Aleluia. Dia 4 de setembro. Ela por elas. Ai, 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 ai. Eu estou super ansiosa, hein? Ó, diga comigo assim. 7 de agosto. Repita. 7 de agosto. De novo. Mais uma vez. Pronto. Dia 7 de agosto. Eu soltei a data errada no Instagram. Dia 7 de agosto, nós vamos fazer um pré Ela por Elas. Só que a gente vai fazer através de uma live, tá? Pelo YouTube, meu canal já está saindo. E pelo Instagram. E aí lá eu vou falar sobre a cor do Ela por Elas. Vou falar sobre quem vai vir cantar. A pessoa vai entrar comigo. Vou falar o porquê do Ela por Elas. Área VIP e algumas coisinhas. Tá bom? Então, que dia que vai ser? Dia 7 de agosto. Cai num sábado às 18 horas. Marca na tua agenda. Você não vai fazer nada nesse dia. Você vai estar comigo. Porque vai ter muitas novidades. Sabe quem falou pra mim que iria estar comigo nessa live? Não bate em mim não, tá? Não, 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 não. É uma pessoa que está quase com o pé aqui ou ali. Quase. Vocês são tudo curiosos. Agora está tudo assim, ó. Eu tenho conversado com ela. A gente tem se falado. Ela é uma mulher que tem um coração muito bom. E quando Jesus pegar ela... Hã? A Simone da Silmara. Alguém conhece? Meu Deus do céu. Já achei que vocês já iam dançar aí, os miglows. Então, eu tenho conversado com ela. Eu tenho evangelizado ela. Provavelmente ela vai estar nessa live comigo. Mas eu não sei se vai dar certo. Porque a pessoa, quando ela não tem a vida 100% com Deus, né? Ela tem consciência disso. Então, assim, pode bater em mim, mas... A Bíblia diz que o apóstolo Paulo se fazia de católico para o católico. De louco para o louco. E eu sou seguidora dele. Então, é assim. Que adianta eu só pregar para a crente? Aonde a gente vai... A gente vai ficar num circo assim, ó. Não é? Então, vocês me ajudem em oração aí. Vocês gostaram, né? Olha esse povo aí que ficou ouvindo música. Se eu mandar você dançar, você vai dançar, né? Vou pegar vocês, gente. Eu sou brava? O quê? Onde é que você estava, hein? Você não estava aqui no culto inteiro. Ele. Não te vi, não. Bom, olha só. Então, dia 7 de agosto, nós vamos fazer essa live, 18 horas. A gente vai estar num sítio, tá? A gente conseguiu um sítio emprestado aí para ficar bem bonito. Uma coisa bem bacana. Vai ter sorteio. Ah, vai ter sorteio, né? Mas pode falar? Não, né? Vai ter sorteio nessa live. Hã? Ah, não. Não vou falar, não. Vai que não dá certo. Vai que... Eu gosto de tudo que eu falo, cumpri. Então, vai ter alguns sorteios que vai ser muito bacana, tá? O quê? Gente, eu gravei um vídeo pedindo um iPhone 12. Sabe quantas pessoas me procuraram? Me procuraram só para pedir. Eu falei, eu não quero te dar, eu quero ganhar. É, eu quero sortear um iPhone 12. Então, a gente está tentando aí em umas lojas. Vamos ver se a gente consegue. Mas fora esse sorteio, vai ter outras coisas. Você trouxe? Não, não tira daí, não. A Vânia? Não. E ela falou que trouxe. Você trouxe o quê? Para ela, por elas? Ah, tá. É, porque se ela trouxe, é a cor, né? A blusa está... Gente, está uma graça a blusa. Esse ano vai ser diferente. Está lindo, uma cor bonita. Uma cor bem, assim, viva. Isso tudo pronto. Eu vou falar nessa live, ok? Que dia vai ser a live? 7 de agosto. Que horas? 18 horas, ok? Pega seu lanchinho, fica lá comigo. Você sabe que eu gosto de comer e eu passo vontade para todo mundo. Então, é melhor você já deixar uma coisinha para você comer lá. Vai ter música. Jaini, você vai estar com a gente? Vai? Ok. Bom, vamos fazer o seguinte, então, para a gente já orar e acabar o culto? Pega para mim os alforges. Quem é fiel a Deus aqui? Você é fiel nas palavras ou nas atitudes? Por quê? Ficaram quietos, por quê? Ah, é, também. Vamos lá, já pega seu dízimo na mão. Eles vão passar recolhendo. É melhor passar recolhendo os dízimos que vai mais rápido, tá? A oferta ainda não. Só passa. Gente, a gente está... Eu tenho que falar sobre isso de novo? A Loja do Amor está com a Loja do Amor Atacado T-Shirt, que são blusas de frases. Se você quiser ser um empreendedor ou uma empreendedora, você pode... Cadê a Kelly? Cadê a Lili? Você pode procurar... Preciso de uma de vocês aqui. Você pode procurar a Kelly no final do culto, tá bom? Ah, não. Tem que entrar no Instagram, né? Tô confusa. Ah, coloca o WhatsApp aqui da Loja T-Shirt. Tem o WhatsApp que você deu para o menino ali? Ai, meu Deus do céu. Manda ali para ele. Aí você pode chamar no WhatsApp. Você tem que comprar as peças para você revender as peças. Você vai comprar num preço super bacana e você pode aumentar a tua renda. Tem muitas pastoras já vendendo. O pessoal já foi mais de quatro vezes pegar mais blusas. Tem masculinas, tem uma mais linda do que a outra. Então, você não pode falar que você tá desempregado, porque eu tô arrumando um trabalho pra você. Bacana. Um trabalho que você não precisa acordar cedo. Quem gosta de dormir tarde e acordar tarde? Vai ter que levantar mais cedo, né, meu irmão? Até você, ó. Você gosta de acordar tarde? Homem? Homem, não. E aí você pode estar empreendendo. Como é que fala? Empreendendo. Isso. Aí você vai ter o seu próprio negócio. Não vai com a etiqueta da loja, porque se você tiver uma loja, você pode colocar a sua etiqueta. E eu mesma que tô fabricando essas blusas que são de malha fria. E é top. É chegar e você vender, tá? É muito, muito, muito bom. Eu queria dar o WhatsApp, mas não tem. Então, depois você... Aí, ó. Se quem quiser, ó. Tira uma foto aqui do WhatsApp. Não é pra pedir oração. É pra você empreender. Vamos lá. O número é 1199872 1485, tá? Esse aqui é o Amor Atacado T-Shirt, que são aquelas blusas. E aí você pode estar trabalhando comigo, você pode estar revendendo, você pode estar adquirindo. Vai ser uma bênção. Ok? Ah, é. Ela tá com... Mostra aqui, ó. Mostra ela aqui pra mim. Essa blusa dela aí, ó. Já é do T-Shirt. Haja o que houver sempre. Será... Deus. Tira a blusa aí pra mostrar a manguinha dela. Pra mostrar a manguinha, ó. Aquela tá com outra embaixo, é? Mostra lá. São uma graça, gente. Tem do PP ao G4. Só que assim, chega e acaba. Chega e acaba. Chega e acaba. Então, se você quiser, aí você chama no WhatsApp. E aí a gente pode fazer negócio. Amém? Quem tá feliz porque o culto tá acabando? Ninguém? Que bom. Fico feliz. Agora eu vou pedir a tua oferta. E a oferta a gente dá com... Alegria. Glorificando a Jesus. Dá uma forja aqui pra mim. Amém. Vamos lá rapidinho pra gente orar. Peraí, segura aí. Biel. Segura aí. Estão muito empolgados. Dá pra mim aqui esse suquinho. Obrigada. Olha só. Eu tenho aqui esse suco da uva. Que tá aqui nesse potinho pequenininho. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Ele transformou o quê? Tira o púlpito pra mim, por favor. E aí você vai poder levar pra sua casa. Você pode misturar... Isso. Você pode fazer uma oração na tua casa. Profetizar que todo aquele ambiente será transformado. Nós já oramos aqui nesse suco. Coloca ali pra mim, filho, por favor. Isso. Obrigada. Põe aqui de volta. E eu gostaria de passar na oferta e que você venha adquirir. Já que a sua casa não vem pra igreja, leva a igreja pra dentro da sua casa. A gente tem que ter visão espiritual pra isso. Então, as pessoas que vão ofertar, você vai vir aqui na frente. Você que vai ofertar com mil, quinhentos, trezentos, duzentos, cem reais, cinquenta, trinta. Vem aqui na frente, vinte reais. Leva esse suco. Unge a tua casa. Unge as fotos. Consagra todo o teu lar. Que você vai ver milagre. É, você vai ver milagre acontecendo lá na tua casa. E a transformação de Deus. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? E qual foi o último? Não existe porque ele faz milagres até hoje. Tem aqui o meu livro também. A cura total do seu alcance. Com várias unções aqui dentro. Quanto é esse kit? Hã? Hã? Cinquenta só? Cinquenta reais? Tudo isso aqui? Tá bom. Tá bom. Cinquenta conto. Vamos lá. Se você quiser ajudar com cinquenta reais, vem aqui na frente. Ajuda essa obra. Apresentei alguém, uma pessoa. Que Deus venha multiplicar na tua vida. Venha com amor e com alegria. Vai, Jaine. Vai que nós vamos orar. Quando a noite fria cai sobre mim. E se você quiser fazer um pix agora, pode fazer também. Tem a Bíblia também, quem quiser a Bíblia. A Bíblia também, quem quiser a Bíblia. Que é a Bíblia também, quem quiser a Bíblia. Que é a Bíblia. Que é a Bíblia. E me levará em ti confiar. Então eu tirei. Então eu tirei. Oh, oh. Eu passarei pulando e dançando em tua presença. Quando a noite fria cai sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim. E me levará em ti confiar. E me levará em ti confiar. E me levará em ti confiar. Então eu tirei. Então eu tirei. Oh, oh. Abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu tirei. Então eu tirei. Oh, oh. Abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do rei. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei. Eu quero ouvir o grito. Por isso eu grito, grito na presença do rei. Vamos, gente. Mexe o esqueleto aí, ó. Por isso eu grito, grito na presença do rei. Então eu tirei. Então eu tirei. Oh, oh. Abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu tirei. Então eu tirei. Oh, oh. Abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei. Eu pulo, 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 pulo na presença do rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do rei. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei. Eu grito. Por isso eu grito, 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 grito na presença do rei. Ai, ai. Ai, pode parar. Eu já fiquei desanimada. Gente. Esse rapaz aqui, ó. De pano de saco que você sentou aí. Vem aqui. Vou te dar um presente. Só porque você dançou tanto. A senhora também. Vem aqui. Alguém te abençoa aqui, ó. Deus abençoe, tá? Tava todo animado ali, ó. Não, você ficou sentada, vai continuar sentada. É, você que tá pulando aí. Você tava pulando também, vem. Pronto. O senhor também tava, né? Deixa eu dar uma oferta pra esse senhor aqui, ó. O senhor que tá de braço cruzado aí. É, dá pra ele ali um livro. Deus abençoe. É, o senhor. Dá pra ele ali. Pronto. Cadê o pessoal de Fortaleza? Tem uma caravana aqui, ó. Aplauda Jesus pela vida deles, gente. Gente, olha só o povo de Fortaleza glorificando a Jesus hoje aqui. Nós abençoamos vocês em nome de Jesus. Acho que tem a bispa aqui, não tem? Ela tava domingo aqui. Onde ela tá? Deus abençoe. Cadê seu esposo? Deus abençoe o senhor. Que bom. Me falaram agora que vocês estavam aqui. Eu vi que esse povo aqui tava mais animado. Viu só? O povo vem de longe. Ele estava aqui domingo, né? E vocês aí, continuam com essa quer. Eu brigo com eles mesmo, irmão. Eu brigo mesmo. Fica todo mundo de pé agora. Ai, ai. Se estava com saudade de mim, agora aguenta eu. Levanta sua mão direita. Senhor, obrigada pelas pessoas que ofertaram, dizimaram. Por esses que hoje não puderam dar uma oferta. Mas que o senhor venha multiplicar na vida dessas pessoas que nunca falta o pão de cada dia. Que todos aqui, senhor, venham conseguir cumprir com seus compromissos. E que eles saiam da vergonha. Que o senhor venha surpreendê-los com o seu melhor. Em nome de Jesus. Diga, eu recebo. Essa palavra. Porque ela é boa. Pra minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pode aplaudir Jesus? Dá um quiche desse aqui pra mim. Dá pra bispa ali, pra ela ali, ó. Cadê? Leva ali pra ela. Dá um pro marido dela. Pega um livro do meu marido, dá pra ele. Por favor. Abençoe esse povo aí. Abençoe. 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 Quer levar eu? Hum, você quer levar eu? Eu vou. Claro que eu vou. Com o maior prazer. Eu vou. Depois a senhora deixa seu contato. Pega pra mim, Nando, o contato. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Depois, apóstolo, depois o senhor procura aqui o pastor Ivan e o pastor Fernando, que eles querem falar com o senhor, tá? Tchau. Vou pra lá, gente. Vai junto? Comigo? Vai nada. Vamos lá, então. Vamos orar? Tá todo mundo de pé? Em cima também? Todo mundo tá bem aí em cima? Vivendo uma transformação de Deus em nome de Jesus? Glória a Deus. Então vamos lá. Vem os obreiros aqui. Isso. Pega pra mim a água. Se você tem um manto, coloque o manto. Kelly. Kelly ou Lili? Cadê? Vem cá. Aqui, aqui, aqui. Aqui, rapidinho. Tem que ser rápida, tá? Gente, olha só. Aqui estão uns pedidos. Alguém? Olha aqui pra mim, gente. Para de ser curioso, fica olhando pra ela. Alguém falta? Tá torto isso aqui. Não tá torto? Eu tenho medo de cair, de virar isso aí. Inclusive, tem que lavar esse vidro. Só de olhar ali, ó. Vocês dão risada? Gente, tudo que é do altar tem que ser perfeito. Então arruma aqui, filho. Vem. É verdade. Tudo que é do altar tem que ser perfeito. Aí, semana que vem, já providencia outro. Olha só. Que... É. Tudo bem. A gente vai orar. Eu tô no horário. Deixa eu falar uma coisa. Eu não sou de fazer isso. Eu não faço isso. Mas, assim, é... Quando Deus fala com a gente, sabe? A gente tem que obedecer a Deus. Como que é o nome da senhora, bispa? Andréia, vem aqui, por favor. Sobe aqui no altar. Alguém filma pra ela aqui. Sobe a senhora aqui no altar. Põe um pouquinho pra lá. A senhora veio aqui, pegou na minha mão, me falou uma coisa, me convidou pra ir na sua igreja, pra ministrar pras mulheres. É ir e voltar, gente. Não é pra ir e pra ficar. Eu gostaria, mas eu vou e volto. E quando a senhora tocou na minha mão, eu senti um arrepio. E o Espírito Santo, ele me mostra a luta que a senhora tem passado, tem vivido. E parece que é um contra... E por aquilo, pela senhora acreditar no meu ministério, ela falou assim, tudo que eu queria era um manto. Eu não apresentei ninguém com o manto. Mas eu falei, vai na loja, que eu vou consagrar esse manto e eu vou te dar esse manto. E Deus vai te usar ele tanto. Assim como o Davi, quando ele se colocava diante de Deus, ele consultava a Deus com a estola sacerdotal. A tua igreja vai ser tomada. Ramã Darabassou. Aquele lugar vai ficar pequeno. Assim como quando eu jogo manto aqui. O Ramã Darabassou. Nas pessoas, elas são tocadas. Bispo Andréia, eu consagro nesse altar, esse manto. O manto Ramã Darabassou dos milagres. O manto da revelação. O manto da proteção. O Ramã Darabassou. Deus, eu apresento a ti em cima desse altar. E é um chão que está sobre a minha vida. Rabã Darabassou. Rabã Darabassou. Hoje Deus, eu derramo sobre a vida da tua sepa. É sepa. Rabã Darabassou. Rabã Darabassou. Rabã Darabassou. Aquela igreja vai receber a unção apostólica. O teu ministério através da tua vida, do teu marido. Aquelas mulheres serão curadas para curar. Como muitas aqui já fazem parte de um exército de mulheres curadas. Assim será no teu ministério. Deus vai te dar a visão que nunca te deu. Deus vai abrir a tua mente de uma maneira como nunca foi aberta. Deus vai usar a tua boca, mulher. Como ele sempre usou a minha boca. Rabã Darabassou. Rabã Darabassou. Rabã Darabassou. Rabã Darabassou. Receba sobre a tua vida. E a igreja glorifica Jesus. Glorifica porque lá vai acontecer. Os sinais irão acontecer. Paralíticos irão levantar e andar. Onde a senhora for, use. Quando for orar, use. Quando estiver necessitada, use. Quando alguém precisar, use. Mas essa capa é tua. E essa capa aqui não vai ser transferida para ninguém. Porque aqui vai ter choro. Vai ter lágrima. Mas o peso espiritual é teu. De mais ninguém. Amém? Obrigada. Amém. Deus mandou, tá feito. Agora nós vamos orar. É tão bom. Sabe quando a gente vê que uma pessoa não tem inveja? Diga como? Quando ela se alegra com o que está acontecendo com o irmão. Você vê que são pessoas curadas. Transformadas. Agora aquele que não consegue perdoar tem ódio, tem raiva. E eu vejo que essa igreja é curada. Uma pastora em cada talha aqui, por favor. Pega mais microfone para vocês me ajudarem a orar. Vamos trabalhar nesse culto. Aleluia. Nós já vamos orar e vamos encerrar. Pastora Claudinha. Senhora, fica aí Thaís. Vem cá, pastora Nátaly, Valmira. Vem todo mundo aqui. Está todo mundo de pé, tá? Amém. Vamos lá então. Jesus transformou o quê? Vem cá. Aqui existem nomes. E nós vamos jogar a água. Joga essa água aí dentro. Pode jogar ela toda. E a pastora vai misturar. E tudo aquilo que precisa ser transformado, será transformado agora. Será transformado agora. Será transformado agora. E isso aqui. Joga essa água aqui. Vem o câmera. Meu Deus. Aqui existem nomes. Existem pessoas desabrigadas, necessitadas. Existem pessoas, meu Deus, que estão, Senhor, ao ponto. De uma falência. Mas nós queremos, Senhor, neste momento, aqui e agora, viver a transformação. Não são cartas. São letras escritas com o coração. São pessoas com necessidade de viver, meu Deus, o que nunca viveram em suas vidas. Então, Deus, agora, nós pedimos a Ti que o Senhor coloque as Suas mãos. Vamos orar. Sim, meu Deus, coloque as Tuas mãos agora sobre essas talhas. Senhor, existem choros dentro dela. Existem, Senhor, angústia. Existem opressões. Existem, Senhor, meu Deus, pessoas enfermas. Mas, Senhor, meu Deus, pessoas também sedentas. Tu és aquele que, quando chega na vida de alguém, o Senhor chega pra transformar. Então, Senhor, meu Deus, esta lágrima que está aqui dentro, este sofrimento que está aqui dentro, entra agora, Jesus. Entra agora com a Tua misericórdia. Entra agora, Senhor, tocando. Vai tocando, Senhor, em corações. Vai tocando, Senhor, em mente. Tudo aquilo que torna essa pessoa cativa. Tudo que oprime essa pessoa. Toda depressão. Toda insônia. Coloca a Tua mão agora, Jesus. Vai colocando agora e vai arrancando. Nesta noite chega transformação. Nesta noite chega poder. Poder de cura. Poder de libertação. É tudo que nós Te clamamos agora. Nós estamos aqui, Senhor, unidos. Com um propósito. Clamando a um Deus vivo. Que tudo pode fazer na vida. Deixe que crê. Então, somente crê na transformação nesta noite. Agora, a mão não abaixa aí. É a Tua palavra. Ela é viva e eficaz. Ela é apta pra discernir. Pensamento e intenções. Foi isso que o Senhor fez com o Zaqueu. A atitude de Zaqueu despertou em Ti, Senhor. A intenção de mudar Ele. De transformar a vida dEle. Há pessoas aqui, meu Deus, neste culto. Que precisam de transformação. Que precisa de mudança. Que precisa viver algo novo de Ti. Por isso que eu te peço, Jesus. O mesmo Jesus que disse, Zaqueu, desce da árvore. É o mesmo Jesus que está aqui hoje. O mesmo Jesus que naquela festa transformou a água pro vinho. É o mesmo Jesus que eu como agora. Então, toca, meu Deus, agora nesses pedidos. Enquanto essa pessoa está aqui. Leva a transformação na casa dela. Leva a transformação no casamento. Porque o altar não toma. O altar devolve. E se estamos aqui porque nós acreditamos que o Senhor vai transformar. Se estamos aqui porque nós acreditamos que o Senhor vai fazer. Se estamos aqui porque acreditamos que a Tua Palavra é viva. A Tua Palavra é eficaz. A Tua Palavra causa dentro de nós transformação. E é nisso que nós cremos, meu Deus. E é por isso que nós vivemos. Para viver o Tua Palavra é o novo. Para viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Sim, meu Deus. Nós queremos viver a transformação nesta noite. Aqui, ó Pai, está o Exército de Cristo. Nós estamos clamando pela transformação. Pelo milagre na vida desta pessoa. Pela transformação, Deus, no ministério. Ah, meu Pai, quantas pessoas têm um chamado. Mas estão paradas. Ó Deus, levanta agora, Pai. Levanta agora, Senhor. O Senhor nos chamou para avançar, para prosseguir. Então, nesta hora, Senhor, vai levantando. Vai levantando aquele que está prostrado. Vai dando vida agora nesta noite. Vai transformando a vida agora. Espírito Santo de Deus, entra nesta empresa. Transforma, ó Deus, esta falência. Ah, meu Pai. Pessoas que até deram entrada no fórum, no cartório. Revoga, Senhor, esta sentença. Ah, meu Deus, entra agora. Entra agora com o Teu poder. Vai transformando agora, Senhor. Vai revogando a sentença do médico. Vai, Senhor, trazendo vida. Nós profetizamos a vida. Deus. transformando agora, Senhor, transforma a nossa vida, Pai. Entra, Deus, com o Teu poder esta noite. Não aceitamos mais viver assim. Transforma a nossa casa. Transforma o nosso trabalho. Transforma o nosso ministério. Arranca o nosso eu de dentro de nós. Mata a vontade da carne. Tira, meu Deus, o pecado. Ramam, darabassuri, bicantarabassou. Vai invadindo Deus agora. Cada pedido de transformação. Cada pedido que está aqui com fotos. Cada restauração. Cada restituição. Transforma aqui. Transforma em casa. Muda, Senhor, a vida dessa pessoa. Nós queremos viver milagres. Nós queremos viver testemunhos. Nós queremos viver o sobrenatural. Nós queremos ser transformados para transformar. Apresentamos a Ti cada talha. Apresentamos a Ti cada problema. Apresentamos a Ti cada pessoa que está esta noite aqui. Profetizo, Pai, uma nova história. Eu profetizo uma transformação inigualável. Eu profetizo, Deus, sobre a vida de cada homem. De cada mulher. Aleluia. Que todos aqui, Senhor. Que todos irão viver o melhor e o maior tempo de suas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga, eu creio. Que eu vou viver o melhor tempo de Deus. Na minha vida e a minha história será transformada. Porque eu sei em quem eu tenho credo. Aplauda Jesus bem forte. Diga, eu te amo, Jesus. Amém? Você crê? Saia daqui hoje em posse de um milagre. Em posse da vitória. Levanta a sua mão. Senhor, obrigada por este culto. Obrigada pelos milagres. Obrigada por tocar em nós. Obrigada pela palavra. Obrigada, meu Deus, por cada pessoa que colocou os seus pés aqui. Leva o teu povo em paz e em segurança. Livra do assalto, da bala perdida, do estuprador. Senhor, livra, Senhor, de tudo que não presta. Dê uma semana de vitórias. Uma semana, Senhor, de alegria. Uma semana de portas abertas. Uma semana de restauração. De restituição. E quem crê, diga amém. Diga glória a Deus. Aplauda Jesus mais uma vez. Gente, um beijo. Vão com Jesus até semana que vem. Tchau. Obreiros lindos, beijo pra vocês. Amo vocês. Deus abençoe. Glória a Deus. Obrigada, banda. Obrigada a todo mundo. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro será abalado pelo poder de Deus. Na sede estadual da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Em Casca Dura, Rio de Janeiro. Grande cruzada de milagres e avivamento. Com a presença do apóstolo Agenor Duque e bispa Ingrid Duque. Milagres sobrenaturais. As curas e o derramamento do Espírito Santo. Louvor especial cantor Marcelo Nascimento. O meu trabalho será uma bênção. E Giovanni Santos. Avenida Dom Helder Câmara 9.783. Antiga Suburbana. Você não pode perder. Depois desta primeira vigília de oficiais, estaremos realizando mais duas grandes...